Nós, seres humanos, somos seres completamente diferentes uns dos outros. Hoje, no planeta Terra, somos em mais de 7 bilhões de pessoas, quase 8 bilhões de pessoas completamente diferentes uns dos outros. Basta você pensar isso, você tem irmão ou irmã. Eu, no caso, na minha casa, nós somos em quatro. Eu sou a filha mais nova. Quatro irmãos, mesma educação, mesmo pai, mesma mãe, mesma cultura familiar, mas completamente diferentes uns dos outros. Às vezes, você pode conhecer gêmeos univitelíneos geneticamente idênticos, mas com a sua personalidade, o seu jeito, completamente diferente um do outro. E pra você ser mestre nos seus relacionamentos, você sempre vai precisar lembrar de lidar com a diferença do ser humano. Ou seja, aquilo que pra você é muito fácil, pro outro não é. Aquilo que pra você se tira de letra, pro outro é um desafio gigantesco. Se você quer se dar bem nas suas relações, aprenda a lidar com a diferença entre as pessoas. E uma habilidade básica, e eu falei sobre isso hoje no meu grupo aqui dos melhores amigos, uma habilidade básica pra você se dar bem nos seus relacionamentos é a habilidade da empatia. Se colocar no lugar do outro sem julgar. A minha pergunta é, você tem essa habilidade ou você precisa melhorá-la? E aí, eu vou te dar uma dica aqui do que você pode fazer pra exercitar o músculo da empatia. Quando alguém for te contar alguma coisa, busque entrar na mente da pessoa. Como é que essa pessoa vê isso? Como é que ela ouve? Como é que ela sente isso? E não como eu vejo, como eu sinto e como eu faria no lugar dela. Não é isso. Mas como ela se sente. É um exercício do não julgamento da alta conexão. Eu tenho certeza que se você fizer isso, seus relacionamentos vão pro nível do UAU. Bora fazer agora já.